Isso, João Elson, você falava que o doutor Pessoa está se dirigindo aqui para o comitê e várias pessoas estão aguardando o novo prefeito de Terezina e entre essas várias pessoas que estão aguardando o doutor Pessoa nós temos o senador Marcelo Castro. Senador, primeiramente, boa noite. Eu queria que você avaliasse para a gente essa vitória do MDB, do nome do doutor Pessoa, prefeito de Terezina. Boa vitória espetacular, consagradora, que nós ganhamos com um candidato que tem um grande apelo popular. Doutor Pessoa é um cidadão carismático, vem do povo, o povo se sente representado nele e ele já tinha um voto com solidário em Terezina. Ele teve essa votação que ele teve no primeiro turno, ele teve há quatro anos atrás, quando disputou a prefeitura de Terezina. Há dois anos atrás, quando disputou o governo do Estado. E aí, indo para o segundo turno, ele teve o apoio, praticamente, de todos os outros candidatos que não conseguiram ir para o segundo turno. Por que isso? Porque todos queriam mudança na gestão de Terezina. Aliás, o IBOPE fez uma pesquisa com todas as capitais do Brasil. As capitais que queriam mais continuidade, as que queriam mais mudança. Terezina era uma das cidades das capitais do Brasil que mais queriam mudança. 64% da população de Terezina queriam mudança. Só 30% queriam continuidade. E doutor Pessoa representa tudo isso. Mas o apoio do partido forte, bem estruturado em Terezina, que as pessoas esquecem. Mas o primeiro prefeito eleito em Terezina, depois que foi permitida a eleição em capital em 1985, foi do MDB. Nós elegemos o professor Alferraz pelo MDB. Depois é que foi criado o PSDB e ele foi para o PSDB. Então, 30 anos depois, o MDB retorna ao comando da nossa querida capital Terezina. Senador, depois de tantos anos com o PSDB à frente do Palácio da Cidade, como é que deve ser a caminhada do MDB agora nesses próximos anos? À frente agora do Poder Executivo do município. Bom, nós iremos fazer uma administração, em primeiro lugar, transparente. que a população seja informada de tudo o que está acontecendo. Segundo, uma administração mais humana, mais próxima do povo, mais acessível, mais presente, que o povo sinta que as ações que o prefeito está tomando são ações que vêm da vontade do povo. São ações para melhorar a vida das pessoas. Melhorar como? Gerando oportunidade de emprego, gerando educação de qualidade acessível para todos, saúde de qualidade acessível para todos, transporte público de qualidade acessível para todos. Enfim, ações que melhorem a vida das pessoas. É isso que nós queremos. E evidentemente que isso é extraordinário, porque Terezina é o maior eleitorado do Piauí. São quase 25% dos eleitores do Piauí que estão aqui em Terezina, 550 mil eleitores. Ok, senador. Obrigado. Boa noite. Bom evento para vocês. Boa comemoração. Tradição é tradição. É cidade verde nas eleições.